Ministro, o programa prevê ampliação, reforma, construção de escolas, aquisição de lanchas, enfim, um programa ousado que tem várias ações. O Ministério já tem uma estimativa de quanto vai custar e a fonte desse recurso? Não, esses recursos já estão no nosso orçamento, já estão previstos desde o início. Não é um esforço muito grande. Para um país que tem hoje 200 mil escolas, 71 milhões de estudantes, cuidar com mais carinho das escolas indígenas não tem nenhum peso orçamentário. A dificuldade é o acesso, especialmente na Amazônia, porque em alguns casos nós precisamos das lanchas, nós estamos licitando, nós já distribuímos lanche. Nós distribuímos no ano passado 16 mil ônibus, mas nós precisamos distribuir 250 lanchas para os povos indígenas. E em alguns casos específicos, como o caso, por exemplo, dos povos isolados, de Anomania e outros, no estado de Rorâmia, por exemplo, você só chega de avião. Então nós precisamos de uma parceria com a FUNAI para disponibilizar o avião, para a gente compartilhar os custos, o governo do estado também vai entrar nisso, para poder acessar essas aldeias mais distantes, porque nem a escola a gente consegue construir porque não chega de barco. Você só consegue reformar a escola através de avião e a FUNAI tem que disponibilizar o voo. Então nós estamos fazendo essa parceria para recuperar também essas escolas isoladas. Qual vai ser a contrapartida de estados e municípios? As redes são sempre municipais ou estaduais. Tudo isso a gente faz em parceria com estados e municípios, sempre com estados e municípios. A responsabilidade por cuidar da escola, a merenda escolar, a contratação dos professores, é do município ou do estado quando é ensino médio. O que nós fazemos é ajudar nisso. Nós vamos ajudar na formação dos professores, na produção do material pedagógico didático, no apoio das universidades para desenvolver todos esses recursos. Nos kits pedagógicos nós vamos encaminhar para a formação especialmente da alfabetização na língua indígena e depois eu ou no português, sempre trabalhando uma língua prioritária, depende da realidade do local. Então é um trabalho de articular esses territórios, essas culturas, para a gente investir mais na educação, que é o melhor caminho. Tanto para eles poderem ter um desenvolvimento pleno, um melhor diálogo com a sociedade industrializada e desenvolvida, mas sempre preservando sua identidade, sua cultura, a sua autoestima, os seus valores. Isso é muito importante para a cultura do país, essa pluralidade, essa diversidade. Ministro, quais os principais territórios contemplados e a partir de quando que devem começar essas medidas? A partir de já, são 22 territórios, é principalmente a Amazônia, um pouco região centro-oeste e nordeste, mas é principalmente a Amazônia, onde se localizam as grandes concentrações indígenas e nós já vamos começar desde agora. Depois nós vamos pactuar mais 21 territórios. Nessa primeira fase são 22, não dá para a gente fazer tudo, então nós temos que ter aí um espaço no orçamento que está programado, são 22 territórios. Ministro, eu queria abordar um assunto que o senhor, o Diário Oficial da União de hoje, faz uma portaria instituindo um grupo para analisar as causas, as razões da evasão do ensino profissional e tecnológico. Qual que é a preocupação do MEC quanto a esse tema? Não, nós estamos fazendo um... nós precisamos fazer uma análise junto ao Sistema S, que é parceiro, junto aos institutos federais, porque tem cursos que têm um desempenho excelente, em termos de presença e depois de inserção no mercado de trabalho e outros não tanto. Nós temos hoje 840 cursos. Então nós estamos fazendo um trabalho para mapear quais são os cursos que estão colocando de forma mais efetiva no mercado de trabalho, quais são os cursos que a gente deve dar mais ênfase em cada região do país, porque isso é muito heterogêneo, e quais os cursos têm baixo impacto que não devem permanecer na nossa grade de programação. Então é uma... é reestruturar, porque o programa em dois anos nós já atingimos 5,4 milhões de matrículas e nós precisamos agora apertar os parafusos para aprimorar um pouco mais a estratégia. Ministro, a avaliação que o Ministério faz sobre o ENAD? Sobre o ENAD, bom, foi... o nível de abstenção foi bem menor do que o último que nós fizemos, foi um êxito, acho que a cultura de avaliação está avançando, os cursos hoje sabem que é muito importante o ENAD para a sua avaliação, pelo seu conceito de curso, nós divulgaremos a semana que vem os cursos, por exemplo, que os vestibulares vão ser suspensos, quem tirou nota 1 e 2 será suspenso, quem tirou 1 e 2 melhorando ainda tem chance de reabrir o vestibular se fizer um plano de ajuste em relação à infraestrutura, o corpo docente, o projeto pedagógico, tem que ver qual é a deficiência, porque nós temos que continuar expandindo, a demanda é muito forte, veja o Enem, mais de 5 milhões de participantes, mas nós temos que expandir com qualidade, então a educação você tem sempre que avaliar, estimular aquilo que está indo bem, e evidentemente nós fecharemos os vestibulares, se necessário os cursos que não tiverem qualidade no Brasil. A educação você tem sempre que avaliar, e aí Legenda Adriana Zanotto